Hoje é a Páscoa, gente nós temos que celebrar esse dia, esse dia para nós os cristãos é o maior feriado de todos porque se Jesus não tivesse ressuscitado, o que seria de nós? Mas o nosso Deus vive, Ele vive, Ele vive, aleluia eu quero começar com um pequeno vídeo que eu achei tão emocionante, eu queria mostrar para vocês Gente, todo mundo pensa que a Páscoa é só ganhar chocolate e dividir com a família, mas a Páscoa não é isso não a Páscoa é a maior história de amor que o mundo já viveu Foi quando Deus mandou seu filho Jesus e Ele, por amor, morreu por nossos pecados Sim, Ele morreu por nós, mas a morte não venceu Jesus No terceiro dia, Ele ressuscitou Sim, Ele vive, a gente vive porque Cristo nos amou, Deus é amor e a Páscoa é isso, amor de Deus por nós Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Glória a Deus, glória a Deus E realmente, para nós entendermos o valor da ressurreição, o poder da ressurreição Nós temos que entender porque foi necessário Jesus morrer Vocês lembram que quando Deus nos criou, Ele nos criou na sua imagem, porque Ele queria ter comunhão conosco Deus sempre quis ter comunhão conosco, mas nós escolhemos a pecar E o pecado leva a morte espiritual e também a separação de Deus Então, aí nós ficamos, pelo nosso pecado, nós perdemos essa comunhão com Deus Mas a Bíblia diz que Deus nos amou tanto Que Ele mandou seu único filho Jesus Para nascer como humano E aí Ele viveu aqui na terra, nunca pecou Mas Ele tomou sobre si, na cruz Todo o nosso pecado Todo o nosso pecado E também, todo o resultado do pecado Tudo que o pecado trazia de ruim Jesus levou sobre si Porque o pecado, nós sabemos Sabemos que, não só a morte espiritual A separação de Deus Sabemos que Jesus sofreu isso Lá na cruz Ele sofreu essa separação De Deus Ele até falou assim, por que Que me abandonaste? Mas Deus teve que abandonar Jesus naquela hora Porque Ele estava com o nosso pecado Ele levou sobre si O nosso pecado Ele tomou Esse preço Ele pagou O sangue inocente de Jesus Para que Com a vida Com a ressurreição Nós nunca seríamos separados de Deus Para ter de novo Essa comunhão Que Ele tanto quer ter sempre conosco Ele disse Jesus disse Ele nunca vai nos deixar Nunca vai nos desamparar Porque Ele tomou Este castigo Do nosso pecado na cruz A Bíblia diz Mas Deus Em Romanos Deus demonstra Seu amor por nós Que Cristo morreu Em nosso favor Quando ainda Éramos pecadores Como agora Fomos justificados Por o seu sangue Jesus foi aquele Cordeiro pascual Pelo seu sangue Muito mais ainda Por meio dele Seremos salvos Da ira de Deus A Bíblia diz Que quando Jesus morreu na cruz Não só o pecado Mas todo o resultado Dos pecados também Que são as doenças Todas as nossas doenças Todas as maldições Os abusos Os problemas emocionais A depressão A condenação A pobreza Todos esses resultados De pecado Jesus tomou sobre si Mas o sangue de Jesus Nos lavou Mas olha lá Em 1 Pedro diz Ele mesmo levou Em seu corpo Os nossos pecados Sobre o madeiro Afim de que morrêssemos Para os pecados E vivêssemos Para a justiça Por suas feridas Vocês foram curados Queridos Jesus Completou A obra Tudo que ele tinha Que fazer por nós Ele completou Na cruz Ele mesmo Disse Está tudo Consumado Ele completou A obra Na cruz Ele levou Tudo Mas nós sabemos Que ele não ficou morto Nós não servimos Um Jesus Que está na cruz Não A cruz Está vazia E se você for ver Aquele túmulo O túmulo também Está vazio O nosso Jesus Vive Ele ressuscitou Nos dando vida E vida em abundância Hoje Você Vai poder tomar posse De tudo Que ele apropriou Fez por nós Você vai poder Apropriar Tomar posse De tudo Você vai sair daqui Hoje curado Eu creio que hoje O Espírito de Deus Já está tão forte aqui Essa unção De cura De restauração De libertação Hoje Você vai sair daqui Com o seu milagre Em nome de Jesus Porque nós Cremos nessa Ressurreição Quando Jesus Morreu Para os discípulos Eles não estavam Entendendo tudo Jesus tinha dito Para eles Sim Eu vou morrer Mas eu vou Ressuscitar Mas eles não Estavam entendendo Eles não estavam Crendo aquilo Maria Madalena Quando ela foi Olhar Foi lá no túmulo Viu que o túmulo Estava vazio Ela pensou Que alguém tinha Roubado O corpo de Jesus Ela não estava Se registrando Que Jesus Tinha ressuscitado Pedro falou assim Ai Eu vou pescar E os outros falam assim Ai nós vamos com você Eles foram pescar Porque para eles Assim Não tinha mais sentido Agora Mas o que aconteceu Olha só Vamos ler aqui Marcos Diz Quando Jesus Ressuscitou Na madrugada Do primeiro dia Da semana Apareceu primeiramente A Maria Madalena De quem havia Expulsado Sete demônios Ela foi E contou Aos que com ele Tinham estado Eles estavam Lamentando E chorando Quando ouviram Que Jesus Estava vivo E for visto Por ela Não Creram Olha só Eles não creram Ela falou Ela contou A experiência dela Mas eles não creram Depois Jesus Apareceu Doutra forma A dois deles Estando eles A caminho Do campo Eles voltaram E relataram Isso aos outros Mas também Nestes Eles não Creram Olha só Mais tarde Jesus Apareceu Aos onze Enquanto eles Comiam Aí sim Aí eles creram Mas olha aqui O que a Bíblia diz Censurou Jesus falou assim Gente Eu não acredito Que vocês Não estão Acreditando Eu não te prometi Que eu ia Ressuscitar Censurou-lhes A incredulidade E a dureza De coração Porque não Acreditaram Nos que o tinham Visto Depois de ressurreto Queridos Nós Cremos Que Jesus Ressuscitou Você crê Que Jesus Ressuscitou? Eu creio Que Jesus Ressuscitou É interessante Porque até o apóstolo Paulo disse Em primeira Coríntios Ele diz Se Cristo Não Ressuscitou Inútil É a fé Que vocês Têm E ainda Estão Em seus pecados Nós Por isso Por isso que nós Temos Que crer Na ressurreição É na ressurreição O poder Da ressurreição Que nos dá vida Interessante Porque Judas Judas Desculpa Tomás Tomé Não estava Com os discípulos A primeira vez Que Jesus Apareceu Aí ele falou assim Ah não Mas eu não creio Eu ainda não creio Enquanto eu não vejo Eu não vou crer Aí Jesus apareceu A ele Olha só o que Jesus disse Então Jesus lhe disse Porque me viu Você creu Felizes O que não viram E creram Aleluia Somos nós Nós não vimos Mas nós cremos Aleluia Aleluia E nós temos essa certeza Que o nosso Jesus Vive Ele não está morto Todas as outras religiões O seu fundador O seu herói Tem lá Um túmulo Com seus restos mortais Mas nosso não Uma das minhas emoções Maiores Foi quando eu estive Lá em Israel E visitei O túmulo De Jesus Está livre Está limpo Ele não está lá Jesus vive Querido Jesus vive Nós temos que crer Nessa ressurreição Senão a nossa fé É em vão O poder Da ressurreição É o que nos traz Vida E vida em abundância Nós temos que crer E hoje É a ressurreição Olha só o que acontece É Até Para ser salvos Nós precisamos Crer na ressurreição Em Romanos 10 9 diz Se você confessar Com a sua boca Que Jesus é Senhor E crer em seu coração O que? Que Deus ressuscitou Que Deus o ressuscitou Dentre os mortos Será salvo Né Então a nossa salvação Depende De nós crermos Na ressurreição Porque Jesus prometeu Que ele ia ressuscitar Se ele não tivesse Ressuscitado Né Tudo que ele falou Nós não poderíamos confiar Mas ele cumpriu Tudo Ele cumpriu tudo Ele pagou preço Por tudo na cruz Ele passou aqueles momentos Tão difíceis O pecado Sobre ele A rejeição de Jesus Mas Aí sim Ele foi Foi enterrado Mas ele No terceiro dia A Bíblia diz Que olha só Em Romanos 8 O Espírito Daquele que Ressuscitou Jesus Dentre os mortos Habita Em vocês Gente O mesmo Espírito Santo Que ressuscitou Jesus Dos mortos Agora Vive em nós Vive em nós É com esse poder Da ressurreição Que nós podemos ter vida Nós podemos ter cura Nós podemos Tudo A salvação Tudo depende disso Nós temos Nós temos que crer Na ressurreição Uma experiência Que eu tive Foi muito triste Foi também Quando eu estive Em Israel E Nosso guia Era um judeu Mas ele É E ele sabia Conhecia Tão bem a Bíblia Ele falava assim Ah Aquela Aquela profecia Né De lá De Isaías Se cumpriu aqui Na vida de Jesus Aqui Nesse lugar Foi neste monte Que Jesus foi transfigurado Você lembra daquela profecia Lá e tal Foi aqui Que foi cumprido Na vida de Jesus E ele nos contando Tantas coisas Uma sabedoria Da palavra de Deus Das profecias E como Jesus Realmente Cumpriu As profecias Mas esse Senhor Eu vi Que a gente Via que ele Não conhecia Jesus Ele não tinha Jesus E eu até depois No fim Eu perguntei pra ele O que que impede De você crer A resposta dele Me deixou muito triste Ele falou assim Eu não posso crer Na ressurreição de Jesus Sem crermos Na ressurreição de Jesus Queridos Não há salvação Não há salvação Porque se não O nosso Jesus Se ele estivesse ainda morto Então todas as promessas Que ele nos fez Nós não poderíamos Contar com elas Mas ele Ressuscitou Nosso Jesus Vive Aleluia E ele agora O poder O poder da ressurreição De Jesus É o que nos traz Vida É o que nos traz Agora a cura É o que nos traz A libertação É o que nos traz O milagre Que nós Tanto estamos esperando Aí a bíblia Continua dizendo Depois que Jesus Ressuscitou Depois que ele Censurou Seus discípulos Aí ele disse Vão Pelo mundo Todo E preguem O evangelho A todas as pessoas Quem crer E for batizado Será salvo Mas quem não crer Será condenado Olha só Estes sinais Acompanharão Quem? Os que Crerem Os que crerem Você crer? Eu creio Eu creio Os que crerem Estes sinais Acompanharão Os que crerem Em meu nome Expulsarão demônios Falarão novas línguas Pegarão em serpentes E se beberem Algum veneno mortal Não lhes fará Mal nenhum Quando foi no tempo De tomar a vacina Da covid Eu lembro Que a gente Estava todo mundo Assim Será que Será que Essa vacina É boa Ou não Então Nós tomamos A vacina Não para nos Proteger da covid Mas porque A lei estava exigindo Ser vacinado Para poder viajar E Nosso chamado É a gente viajar E supervisionar Nossas igrejas Então nós Tínhamos que tomar A vacina Mas nós aplicamos Fé Baseado nesse versículo A nossa fé Sempre tem que ser Baseada Na palavra Nós baseamos A nossa fé Nessa palavra Que se nós bebermos Algum veneno mortal Não lhes fará Mal nenhum E realmente Nós não sentimos nada Tomamos as vacinas E estamos Muito bem Graças a Deus Aí continua o versículo Imporão as mãos Sobre os doentes E alguns Ficarão curados Não Talvez Vão ficar curados Não Os que crerem O que? Imporão as mãos Sobre os doentes E estes Ficarão curados Hoje Hoje É o dia Da sua cura Hoje É o dia Do seu milagre Porque você Crê Que Jesus Ressuscitou Aleluia Aleluia Aí né Depois de lhes ter falado O Senhor Jesus Foi elevado aos céus E assentou-se À direita de Deus Então os discípulos Saíram E pregaram Por toda parte E o Senhor Cooperava com eles Confirmando-lhes A palavra Com os sinais Que a acompanhavam Então hoje Nós vamos ver Estes sinais Acontecerem aqui Na sua vida O seu milagre Está aqui Porque você Crê No poder Da ressurreição De Jesus Aleluia Realmente Aqui de novo Romanos 8 Né O espírito Daquele que Ressuscitou Jesus Dentre os mortos Habita Em você Ele habita Em você Ele está Em nós O mesmo espírito O mesmo espírito Que ressuscitou Jesus Está em nós Então quando Jesus Ressuscitou Ele venceu Toda a morte Toda a doença Todas as consequências Do pecado Ele já venceu E Ele falou Para nós Agora Agora Nós podemos Tomar posse De tudo Que Ele já Pagou por nós Só basta A gente Crer Né Isso nós tomamos Posse Pela fé Marcos 11 24 Diz Portanto Eu lhes digo Tudo O que vocês Pedirem Tudo Gente é tudo Tudo O que vocês Pedirem Em oração Creiam Que Já O receberam Nós temos Que crer Que já Recebemos Porque o preço Já foi pago Tudo Que Jesus Tinha que fazer Para você ser curado Para você ser liberto Para você não ter mais Problemas financeiros Para você não ter mais Problemas Em relacionamento Tudo Jesus já pagou Na cruz Ele não tem que fazer Mais nada Nós não temos que pedir Jesus venha me curar Não Ele já me curou Ele já me curou Eu que tenho que tomar Posse da cura Vocês estão entendendo? E esse poder Vem com a ressurreição Porque ele está vivo Ele Ele venceu A morte Ele venceu Todos Os efeitos Do pecado Ele nos dá agora Essa liberdade De novo Marcos 11 24 Portanto Eu lhes digo Tudo O que vocês Pedirem Em oração Creiam Que já O receberam E assim Lhes sucederá Aleluia Hoje Nós cremos Eu creio Eu já creio A gente vem orando Jejuando Por essa Por esse dia de hoje Por essa palavra Para que a sua fé Vai ser forte Vai ser forte Vai ser forte E você vai poder Tomar posse E saber Que tudo Já foi pago É só você Tomar posse Agora De tudo Que Jesus Já conquistou Na cruz Por você Através Da ressurreição Dele Agora Três passos Para você Receber O seu milagre Primeira coisa É muito importante Se arrependa De qualquer pecado Consciente Confessa E abandona Por quê? Porque o inimigo Aproveita Qualquer pecado Que a gente tem Que a gente tem Consciência Daquele pecado Ele aproveita Para diminuir A nossa fé Ele fala assim Não, você não merece A cura Porque você está Com esse pecado Mas sabe o quê? Pecado nenhum Precisa nos impedir De qualquer coisa Porque Jesus Disse Olha só Versículos 1 João 1 João 1, 9 Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel E justo Para perdoar Os nossos pecados E nos purificar De toda injustiça Queridos Deus quer O seu coração Limpo De todo pecado Assim você pode Ter a fé Para apropriar O seu milagre Então se você tiver Algum pecado Que está ainda Te oprimindo Algum pecado Que você não confessou Agora mesmo Agora no seu espírito Confessa a Deus Arrepende Arrepende Talvez Você anda Muito ansioso Deprimido Com muito medo Talvez endividado Talvez você brigou Com seu cônjuge Falou palavras Que não deveriam Para os seus filhos Ou para o seu cônjuge Maldiçoou Pecados escondidos Falta de perdão Talvez Seja o que for Arrependa Agora Confessa a Deus Confessa Ele é fiel Ele te perdoa Na hora Na hora Que você Confessar a Ele Que você arrepende Do seu pecado Confessa a Ele Ele é fiel Ele vai te perdoar Você agora Então Com esse perdão O diabo Não deixa o diabo Te condenar Se ele falar assim Ah não Você não merece Eu não mereço Por mim Mas Pelo que Jesus Fez já na cruz Por mim Ele ressuscitou Ele está vivo E Ele está me dando A cura agora Entende? Você Vai receber a sua cura Tem que primeiro lugar Eliminar qualquer pecado Aí a segunda coisa Tem que tomar Posse da sua cura Baseando A sua fé Na palavra de Deus Nós temos que Basear a nossa fé Na palavra de Deus É a palavra de Deus Que é a verdade A Bíblia diz Conhecereis a verdade E a verdade o que? Os libertará A verdade vai nos libertar Temos que conhecer a verdade Então nós temos que Basear a nossa fé Na palavra de Deus Também Promessas da Bíblia A Bíblia diz também Lá em Segunda Coríntios Diz Pois Quantas forem As promessas Feitas por Deus Tantas tem Em Cristo O sim Por isso Por meio dele O amém É pronunciado Por nós Para a glória De Deus O que que isso está falando? Ele está falando que Todas as promessas Da Bíblia Também são nossas Nós podemos Tomar posse Das promessas Elas são Para nós Ele Já fez Essas promessas Então Baseie a sua fé Em alguma promessa Da palavra de Deus Para que você Possa tomar posse Do seu milagre Agora Por exemplo Eu vou falar aqui Alguns versículos Sobre algumas coisas Na área de doenças A Bíblia tem Mais de Cem versículos Que falam Que falam Que é da vontade De Deus Que você seja curado Você sabia disso? Mais de Cem versículos Gente É da vontade De Deus Que você seja curado Nós sabemos disso Nunca Teve alguém Que chegou com Jesus E ele falou assim Ah Eu não vou te curar Não é da minha vontade Que você seja curado Nunca Sempre A Bíblia diz Ele curou Todos Os enfermos Olha só Alguns versículos aqui Eu vou ler Para você Dois versículos Primeiro a Pedro Dois Que diz Por suas feridas Vocês Foram curados Jesus Foi Chicoteado Pelas Suas doenças Por as suas Feridas Vocês Foram curados Outro versículo Em Mateus Ao anoitecer Foram trazidos A ele Muitos Endemoniados E ele Expulsou Os espíritos Com uma palavra E curou Todos Todos os doentes Todos os doentes Gente Não há doença Que Jesus Não queira curar Seja doença Que for Nenhuma doença É grande demais Ele já Levou Todas as doenças Na cruz Ele já levou Todos os abusos Na cruz Ele já levou Tudo Lá na cruz Nós podemos Tomar posse Baseando Baseando Na palavra Dele Também na área Financeira Né Qualquer pobreza Qualquer dívida Qualquer problema Financeiro Uma promessa Tão grande Tão comum Mas quantas vezes Nós não tomamos Posse dela O Senhor É o meu Pastor E o que? Nada 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 me faltará Nada me faltará Aleluia Ele tomou Toda a nossa Pobreza Na cruz Ele se fez Pobre Para que nós Pudéssemos ser ricos Gente É da vontade De Deus De ver a sua Prosperidade Também Olha só Outra coisa Que há Outras áreas É Maldições Maldições Hereditárias Coisas que você Veio Abusos do passado Todas essas coisas Que aconteceram Os traumas Do passado Os abusos As maldições Olha só O que diz Em 2 Coríntios Portanto Se alguém Está em Cristo É nova Criação As coisas Antigas Já passaram Eis que surgiram Coisas novas Tudo se fez Novo Com Jesus Agora Com a Ressurreição Dele Você pode Tomar posse De que aquelas Coisas Todas Já estão no passado E não tem mais Efeito Sobre a sua Vida Toma posse De que tudo Se fez novo A depressão A Bíblia diz Não se entristeçam Porque a alegria Do Senhor É a sua Conta Olha o que a Bíblia diz Tudo Posso Naquele que me fortalece Aleluia Tudo posso Naquele que me fortalece Toma posse Dessa força Dessa força Dessa força de Jesus Na sua vida Medo A Bíblia diz No amor Não há medo No amor Não há medo Ao contrário O perfeito amor Que Deus Jesus É o perfeito amor O perfeito amor Expulsa o medo Também em 1 João 4 Maior é aquele Que está em mim Do que aquele Que está no mundo Se o perfeito amor Jesus Está em mim E o amor dele Expulsa todo medo Então Quando você sentir Qualquer medo É só você falar Em voz alta Diga Maior é aquele Que está em mim Do que aquele Que está no mundo Aleluia O medo Tem que fugir Porque o amor Perfeito Expulsa O medo Mas nós temos Que conhecer Essas verdades E tomar posse Delas Tomar posse Basear a nossa fé Na verdade Que é a palavra De Deus Sobre ansiedade Tantas pessoas Tem tantos problemas Com ansiedade Com estresse A Bíblia diz Não andem ansiosos Por coisa alguma Mas em tudo Pela oração E súplicas E com ação De graças Apresentem Seus pedidos A Deus Quando você vê Que você está Começando a preocupar Não seja Vir aquilo Numa oração Já fala Para Deus Fala tudo Para Ele Aí a Bíblia diz E com ações De graças Aí agradece Já pela fé Você já agradece Senhor eu sei que Você vai cuidar disso Você vai cuidar disso Aí eu quero Olha assim A paz de Deus Que excede Todo entendimento É uma paz Que o mundo Não conhece Guardará O coração E a mente De vocês Em Cristo Jesus Aleluia Aleluia Queridos Nós Temos Tudo Para receber Agora Hoje A sua cura É só você Tomar posse Eu quero Agora Já começar A orar Por todos Que estão doentes Todos que vieram Aqui hoje Querendo um milagre Eu sei que A sua fé É o que vai te curar A sua fé Que nós cremos Num Jesus Ressurreto Que tudo pode Um Jesus Que já venceu Todo o pecado Toda a doença E todos os resultados Do pecado Agora Se você quiser Uma oração Eu quero te convidar Todos que querem Uma oração Pela Pela alguma coisa Qualquer coisa Que você está querendo Um milagre hoje Quero te convidar Já agora A ficar em pé Os que querem Uma oração específica Venham aqui Os pastores Os obreiros Venham aqui Vamos estar orando Pelas pessoas Queremos que você Receba uma oração Específica Então Todos que querem Uma oração específica Podem vir aqui na frente Quero convidar Os obreiros Os voluntários Aí Para vir E orar Por você Individualmente Podem Espalham aí Queridos Vamos Já podem começar Vamos começar a orar Nós queremos que todos Recebam a sua oração Agora Precisamos de todos Os obreiros Que podem orar Todos que não precisam De uma oração De cura Então venham nos ajudar Orar pelas pessoas Aplique a sua fé Porque nós não vamos Pedindo Deus Qual é o pedido dela Ora especificamente Não tem que ser uma oração Cumprida Pode ser uma oração Rápida Tomando posse Da sua cura Naquela área Que você está precisando De sua cura Vamos orar Vamos orar Pai Em nome de Jesus Nós tomamos posse Agora Da cura Que as pessoas Estão agora Precisando Do milagre As situações Financeiras Queridos Eu queria até mencionar Quando eu estava orando E jejuando Deus me trouxe Várias coisas Específicas Que Ele quer curar Hoje Várias pessoas Com depressão Jesus quer te curar Jesus quer te curar Talvez você está aí Ainda no seu lugar Tome posse Tome posse Começa A deixar Deus Cuidar da sua mente Sabe Que você tem A mente de Cristo E não deixa Aqueles pensamentos Negativos Entrar na sua mente Expulsa Aqueles pensamentos Negativos E tome posse Da sua cura Que Jesus Também eu sinto Que tem alguém Com o ombro O ombro Que não está bem Que está bem dolorido A articulação Agora Tome posse Da sua cura Agora Começa já Mexer o ombro Já está curado Já está curado Receba Receba agora A sua cura Tem pessoas Tem pessoas Também Que estão Com problemas Nas juntas Tem alguém Que Deus Falou pra mim Que esse problema Na junta Você deu uma brecha Porque tem alguém Que você não Perdoou Então se você não Perdoou Se você tem ainda Mágoa Contra alguém Que é essa A brecha Que o inimigo Está usando Para te colocar Essa enfermidade Libere perdão Agora Libere perdão Porque ele Está te curando Agora Tome posse Da sua cura Também Problemas de mente Tem pessoas Que estão Esquecendo Facilmente Tem alguém Que está até Pensando Que talvez Está até Se tornando Louco Mas Isso é tudo Mentira do diabo Porque você Tem a mente De Cristo Começa a tomar Posse Dessa verdade Eu Tenho a mente De Cristo E você vai ver Que sua mente Vai ser Totalmente Restaurada Você tem a mente De Cristo Deus também Falou Que tem um pai Que Falou Algo Para o seu filho Que ofendeu Machucou muito O seu filho E o filho Está afastado Depois Você vai voltar Com ele Pedir perdão Do seu filho Deus quer restaurar Relacionamentos Aqui hoje Ele quer restaurar Esses relacionamentos Assim que você Orar por alguém Queridos Vocês que já Receberam a sua cura Já podem ir sentando Para os outros Receberem Tá bom Mas aí Também depois Nós queremos Vamos ter um tempinho Aqui Para vocês Testificar De alguns milagres Tá bom As orações Podem ser rápidas Mas específicas Vamos tomar posse Da cura Específica Vamos continuar Orando aí Tem também Alguém Deus disse para mim Que também Tem alguém Com enxaqueca Com enxaqueca Que ele está agora Te curando Tome posse Agora Da sua cura Tome posse Agora Da sua cura Também Alguém que está Com dor Nos olhos Alguém que está Com dor Nos olhos Tome posse Da sua cura Jesus curou Todos Os doentes Todos Os doentes Quero aproveitar Também Enquanto Continuamos aqui Orando Pelos enfermos Eu sinto Também que Deus A ressurreição Também nos trouxe Salvação O versículo Bíblico Diz Se você Confessar Com a sua boca Que Jesus É Senhor E crer Em seu coração Que Deus O ressuscitou Dentre os mortos Será Salvo Você Que hoje Quer ter Essa certeza Da sua salvação Ou talvez Você Anda Desviado De Deus E hoje Quer fazer Uma entrega Novamente A Jesus Eu quero te convidar Venham até aqui Na frente Nesse lado De cá Porque nós queremos Então Orar com vocês Eu creio que Deus Está trazendo Cura E salvação Também aqui Hoje Você que quer Repetir uma oração Para a salvação Venha aqui Nesse lado Para a salvação Esse Senhor Aqui Amém Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Mais alguém Para a salvação Venha Venham até aqui Eu quero orar com vocês Deus está falando Amém Glória a Deus Glória a Deus Ai eu fico tão feliz Quando eu vejo Crianças Recebendo Jesus Porque elas tem A vida toda Para servir Jesus Né Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Mais alguém Que quer fazer Essa decisão Por Jesus Amém Venham 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 aqui Nós queremos muito Eu quero orar com vocês Essa oração Eu quero fazer com vocês Vamos chegar até aqui Mais aqui Todos que querem fazer Essa oração Para receber Jesus Vamos Ai Estou emocionada Estou emocionada também Na nossa célula Né Aleluia Glória a Deus Tem mais alguém Não perca Essa oportunidade Poder de Deus O poder da ressurreição Está aqui hoje Está trazendo vida Para você Vida em abundância Aleluia Tem mais alguém Tem mais alguém Venham Amém Amém Mais uma Mais uma Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Venha Venha mais perto Venha mais perto Eu estou emocionada Queridos A salvação É o maior milagre Que existe Porque nos traz Vida eterna Nós podemos ser curados Mas é temporário Né Cura aqui na terra Mas a salvação É uma cura Para a eternidade É para a eternidade Então agora Eu quero convidar vocês Vamos fechar os nossos olhos Quero te convidar a repetir Uma oração comigo Recebendo Jesus Como seu Senhor Então diga em voz alta Quem quiser também Da congregação Repetir juntamente Com essas pessoas preciosas Tem toda liberdade Diga assim Senhor Jesus Eu me arrependo Dos meus pecados Lave-me Com seu sangue Eu te recebo E te confesso Como meu Senhor Eu creio Que Deus O ressuscitou Dentre os mortos E tomo posse Do meu perdão E da minha vida eterna Aleluia Amém Senhor Amém Jesus Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Agora queridos Deus Tem uma vida nova Para você Uma vida grande Nova Muitas coisas Agora você Se tornou Filho e filha De Deus Até então Nós éramos criaturas Mas agora Somos filhos E como filhos Ele quer cultivar Uma comunhão Conosco Então Nós queremos Te encorajar Todos os dias Leia a palavra Dele Porque você vai Receber o alimento E também Ore Ore a falar com Deus Todos os dias Começa a praticar Isso agora Todos os dias Também Nunca se envergonha De dizer Eu sirvo Um Jesus vivo Aleluia Aleluia Ele é o meu Senhor E também Você ganhou Uma nova família Né Agora Vocês São irmãos Irmãs Nossos Eu quero que você Conheça a sua nova família Olha aí atrás Olha a sua nova família Bem-vindos A família De Deus Você faz Parte Desta família Você faz parte Desta família Glória a Deus Queridos Eu quero te convidar A seguir Esse estandarte Nós queremos Tem mais algumas explicações Que queremos dar Para vocês Lá na salinha Então Por favor Ajude-os A ir até lá Vamos E aqui Vamos continuar Ainda estamos orando Ainda sobre algumas pessoas Que estão Tomando Posse Né Da sua cura Eu quero saber Tem alguém Que foi curado E quer rapidinho Dar um testemunho Isso encoraja Tantas pessoas Alguém foi curado Aqui hoje Alguém recebeu A sua cura Aleluia Quem recebeu A sua cura Vem até aqui O pastor Ricardo Tá com o microfone Ou leva até ele lá Você quer dar um testemunho Porque ele vai dar Ele sempre vai dar Então não Desista Não desista Da sua cura Tem alguém Que quer testificar Rapidinho Para encorajar Os outros Que você agora Recebeu Amém Testifique aí Irmã Amém Se tiver mais alguém Já podem vir chegando Aqui Amém Eu quero dizer Que eu cheguei Aqui né Passando muito Mal Muito mal Mesmo né Problema No peito Então eu quero dizer Que no momento Da oração Que o pastor Orou em mim Então Eu senti Um grande Curamento Dentro de mim Eu estou bem Não estou sentindo mais nada Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Eu agradeço a Deus Aleluia Glória a Deus Mais alguém Venha Vamos testificar Isso encoraja A fé dos outros Amém Mais uma aqui Venha Não tenha vergonha Vamos testificar Desses milagres Pode falar Quando eu estava aqui Na igreja Eu comecei a sentir Os repuxados Eu sinto Os repuxados Assim no olho Começa a tremer Começa E eu comecei a pedir Senhor Eu vou pela fé lá E agora a pastora Falando Que eu tenho que Continuar falando Então eu estou aqui Declarando Que eu fui curada Amém Em nome de Jesus Amém Pela fé Pela fé Toma posse Toma posse Mais alguém Para testificar Mais alguém Que quer dar um testemunho Amém Foram curados Receberam a sua cura O poder Da ressurreição Queridos Deus está aqui Ele está fazendo Esse porque Ele Jesus já pagou O preço todo Tudo já foi pago Agora Com a ressurreição Ele trouxe Vida Para nós E podemos Tomar posse De tudo Porque Jesus Já venceu Toda doença Todo pecado Venceu a morte No nosso lugar Amém Queridos Amém Deus abençoe Eu quero Orar agora Por vocês E já declarar A bênção apostólica Por vocês Pai querido Nós Nós abençoamos Cada pessoa Aqui Nós sabemos Ó Pai Que o Senhor Nos amou tanto Que mandou Jesus Ele sofreu No nosso lugar Ele foi Teve que até Ser abandonado Pelo Senhor Por causa Do nosso pecado Ele levou tudo Ele pagou Preço Com seu sangue Inocente Mas Ele não Ficou morto Com o poder Da ressurreição No terceiro dia Ele ressurgiu Trazendo Vida E nós Agora Tomamos Posse De tudo Que é Nosso direito Tudo Que o Senhor Conquistou Para nós Nós tomamos Posse E nós Cremos Que essa Semana Nós vamos Estar vivendo Nessa Vitória Nessa vitória Do poder Da ressurreição Na alegria De Jesus No amor Do Pai E também Naquela Doce comunhão Com o Espírito Santo Em nome De Jesus Amém 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 Aleluia Obrigada Pastora querida Amém